Olha, nossa equipe de reportagem foi convidada a comparecer aqui no setor Santa Genoveva ou setor sul como é conhecido. A localidade que a gente está fica um pouco abaixo do Colégio Creusli, cerca de 50 metros por aí. E nós fomos convidados aqui a comparecer atendendo a um chamado do senhor Nelson, que está querendo fazer uma reclamação. Senhor Nelson, qual que é a reclamação que o senhor tem a fazer com relação ao setor? A reclamação a respeito da Energiza, porque quando viemos morar aqui, não tem iluminação, vivemos na Gambiarra ou no Rabicho. E quando eu fui lá, me pediram tanta documentação, porque eu acho que para pagar um poste de 5.800 reais, quando nós temos os direitos, aí fica difícil, né? Tem gente com mais de 10 anos aqui que vive no Rabicho. E pela lei, o Rabicho é crime. Gato é crime. Então, dona Energiza, ajuda a gente aqui do bairro Santa Genoveva? É uma dificuldade muito grande, né? De viver sem energia, né? Positivo. Principalmente a gente que tem idosos, tem criança, à noite, escuro, a propaganda que se passa na televisão, para não andar no escuro. E aqui, nós não temos nem posteamento, nem iluminação pública. Então, fica difícil conviver num bairro que, apesar de não ter o asfalto, mas temos o caminho para poder se locomover. Agora, a iluminação, dona Energiza, mais uma vez, ajuda a gente. O que eles alegam quando a população, porque tem o senhor Jonas também, o senhor Jonas é morador mais antigo aqui do bairro. O que eles alegam quando vocês vão em busca dessa energia? O que eles falam? Eles alegam é que aqui tem que desmembrar, né? Dizem que é ronda rural, né? Então, se nós estamos rodeados aqui da Genoveva, como é que nós podemos ficar ali em rua rural, né? Nós temos que estar dentro da cidade, né? Eles alegam que aqui é considerado zona rural. Então, a prefeitura tem que legalizar. Então, o que nos interessa aqui é que os políticos resolvam, né? O prefeito afirma, né? Que nós não quer dados, nós faz a pagar, né? Então, nós precisamos da energia, né? Até porque a gente... Há 10 anos, nós moramos aqui no Rabicho. O que a gente pode observar, Hilário, é que mais ali para baixo na rua, já dá para ver alguns postes ali de luz. E ali para cima também, na rua, tem esses postes. E é incrível que aqui está rodeado de locais que tem energia e só aqui no bairro que não tem. Aqui no setor sul, estamos com o setor sul, que é dentro da Genoveva, estamos no escuro. É uma coisa... É muito descrível, né? E aí, tem também as ruas sujas aqui, como você está vendo o capim aí, está tudo na máquina aí, né? Não precisa de limpeza, né? A gente vai falar aqui também, tem umas senhoras que estão aqui também, que é moradora do bairro. Vou conversar com a senhora aqui. Qual que é o nome da senhora? Dona Olidina Alves Gomes. Dona Olidina, quanto tempo que a senhora mora nesse setor? Já está com uns três anos. E sempre sem energia? Sempre sem energia. Sempre no rabicho. Pagando o que a gente gasta e o que não gasta. Vindo muito caro, a gente quase não tem nada em casa e tem que pagar o preço que eles pedem. Então, tem dó da gente. Gente, somos fracos. Sem energia não dá para ficar, né? Sem energia não dá para ficar. Ainda mais para o pessoal idoso. Energia para tudo na vida? Tudo na vida. Energia, em primeiro lugar, tem que ter. Porque como que a gente vai ficar no escuro? Tá certo. Vou falar com mais um morador aqui também, que já é morador do bairro há algum tempo. Essa situação já se prolonga por algum tempo e eles continuam falando que aqui é considerado zona rural. E como é que vocês estão fazendo para lidar com isso tudo? Bem, é que nós recebemos informações, já moramos aqui há 10 anos. Só que no tempo da política nós conversamos com a Janete. E eu falei para ela o seguinte. Olha, em todo o redor desse bairro que nós estamos, tem energia. Só que não tem esse pequeno lugar. Esse pequeno lugar, essa regiãozinha aqui. Não é todo o bairro que não tem. Mas embaixo tem, como foi mostrado antes. Mas eu conversei com ela e falei, não, nós estamos lutando a favor disso. Só que nós já estamos lutando todo o tempo e nada de energia. E tem grandes problemas nisso. Tem a ver com política, tem a questão, a conversa que sai para nós é o seguinte. Que diz que não foi desmembrado, ou seja, que ainda faz parte da zona rural. Só que nós vemos que tem energia no mesmo bairro mais para frente. E somente essa regiãozinha aqui, se eu não me engano, não sei se é três ruas, mas ela só é um pedaço. Eu não sei se é 200 metros a quantidade, mas somente esse meio-inho que não tem energia. E a gente está sofrendo com rabicho por quê? Porque é um alto custo que sai para nós. E é muito difícil nós não, digamos assim, compartilhar energia e ficar com esse preço. Às vezes chegamos aqui para dividir para quatro pessoas, quase mil reais. Então vai sair em torno de 400 reais, 300 reais de energia. É um absurdo, porque a gente não usa tanto isso aí. Então nós exigimos da prefeitura, se é o meio político, que claro que tem a ver com o poder político, porque o doutor Rony, graças a Deus, ele conseguiu com os impostos, com o dinheiro dos impostos, conseguir iluminar a cidade, como nós vemos ali na avenida. Mas que também observa que nós estamos necessitando de energia agora aqui também, nesse bairro, já desde há 10 anos atrás. Nós necessitamos. Então queremos que a prefeitura tome providência. Então está aí essa situação. Cerca de 40 casas tem aqui nesse setor. Eu vou terminar essa reportagem agora falando com o senhor Nelson, que são as questões aqui. Eles alegam que ainda é zona rural, que não foi desmembrada da zona rural, que ainda é zona rural. E a gente observa que tem postos aqui em volta. Então por que tem lá e aqui não tem? Que eu acho que é a grande questão que vocês estão procurando resposta. A questão de quem que é responsável, seria a prefeitura ou a Energiza? E qual que é o apelo que o senhor faz para terminar essa reportagem? Meu prefeito Rony, assim como o senhor é meu amigo, eu peço encarecidamente ao senhor, ajude esse setor a ter iluminação, e iluminação pública. Porque não adianta ter uma pessoa pagando ali e a iluminação pública vem e não tem iluminação nas ruas. Vamos ver isso, ajuda a gente. Energiza, já que aqui é setor zona rural, a lei diz que tem luz para todos. E por que aqui não tem? É luz só para metade? Então vamos colocar energia. Ajuda aqui esse setor, por favor. O responsável da Energiza aqui na Confresa, vem dar uma olhadinha para a gente, por favor. E agradecendo a vocês por estar aqui junto com a gente aqui lutando para que esse bairro venha a crescer mais ainda, porque a dificuldade nós estamos vendo. Não é só aqui, como os outros setores da Vila 2000, Jardim do Éden, mas nós estamos aqui pedindo encarecidamente energia já.